Seguinte, meu povo, hoje eu vim trazer pra vocês, atrasada, mas vou trazer, mas tô trazendo, aliás, a tag maquiagem em 5 minutos. Bom, gente, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu vou fazer assim, aleatório, sabe? Vou fazer desse jeito, porque eu quero que vocês descubram o meu tempo só no final. Eu não vou mostrar nada de tempo pra vocês, eu só vou mostrar o cronômetro, tá? Que já tá zeradíssimo aqui. E vou começar a fazer maquiagem, e eu não vou falar, assim, em dados de produto durante o vídeo pra não perder tempo, porque eu estou morrendo de medo. E do jeito que eu tremo, vou sair parecendo uma palhaça, tenho certeza. Bom, não vou mandar tão bem quanto as meninas que fizeram mando, mandaram, aliás. Bate, mas, tentarei, né? Vamos tentar. Então, gente, eu vou começar... Essa maquiagem, quer dizer, essa tag tenebrosa, que é maquiagem em 5 minutos, a partir de agora. Vou pegar o primeiro corretivo. Passar aqui debaixo do olho, tampar um pouco das manchinhas. Aí, eu vou vir com a base da Mary Kay, que eu vou usar agora, essa é a Time Wise. Um pincelzinho de base. Não sou boa em maquiagem, que eu preciso fazer correndo. Preciso, no mínimo, de meia hora. Pra poder me arrumar. Em todos os sentidos. Melhor pra roupa. Meia hora pra maquiagem. Meia hora pra tudo. Ai, meu pai, não vou dar conta. Devia ter prendido meu cabelo. Minhaca! Nossa, já foi um minuto. Depois que eu fiz isso, eu acho que não vou nem passar o pó, porque essa base já é mate. Tá bom? Então, ela já dá um efeito dois em um. Eu vou usar um lápis preto. Eu vou usar o meu... Ai, meu pai! Cadê você? Vou usar esse smolder da réplica da MAC. Vou passar na linha d'água. E vou passar... Fazer um risquinho aqui, ó. No outro olho também. Ai, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Sumiu meus pincéis! Ai, que caca! Ai, meu pai, parece você. Não, 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 não. Aqui, pincelzinho de esfumar. E eu vou esfumar esse pretinho. Tá? Que eu quero ele bem esfumadinho. Ô, meu pai, tá acabando o tempo. Ai, eu borrei inteira. Dá uma arrumadinha. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. É só pra dar um efeito de smokey eyes. Aquela coisa bem legal, de um esfumado legal, sem exagero. Como é pro dia, né? Aí eu quero um pouco mais levinho. Ai, 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 ai. Eu vou usar o delineador... O rímel de Colossal. Da Maybelline. Deixa eu arrumar aqui. Nossa, cara, eu não vou conseguir. Vou dar uma ajeitadinha na sobrancelha com o lápis da Vult. Eu vou passar um blush da Mary Kay. Tá? Ele é opaco. Só isso, tá bom? E eu vou passar um batom bem clarinho, nude, né? De preferência. Que é um batom da Maybelline. E... Parei. Acabei de fazer a minha maquiagem. Essa maquiagem, geralmente, eu uso de dia, tá? Que eu dou uma esfumada legal no olho. E... Eu acho que valeu, né, gente? O que vocês acham? Eu não sei te falar o tanto que eu... Eu preciso tirar minha sobrancelha primeiro também. O tanto que eu fui até além. Mas eu tenho uma novidade pra vocês. E eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui chegar no tempo de 4 minutos e 14 segundos. E 7 milésimos de segundos. Beleza? Olha, gente, esse é um vídeo bastante divertido. Gostei bastante de ter feito ele. Devia estar um pouquinho mais preparado. Porque eu tô aqui atrapalhada. Tem tanta coisa aqui na minha frente. Eu não sei tudo aqui. Vocês não têm ideia. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até a próxima. Ah! Se inscrevam no meu canal lá em cima. Vai. Gosta do vídeo. Compartilha ele. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?